Obrigada Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sra. e Sra. Secretaria de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, já hoje aqui falámos do novo regime legal para a educação inclusiva, quero saudar a equipa governativa pela aposta clara na construção de uma escola pública para todos, de qualidade, uma escola inclusiva, que como muitos de nós já tiveram a oportunidade de verificar no terreno, não é nenhuma utopia, mas é sim uma realidade ao alcance da nossa escola pública, do nosso Sistema Nacional de Educação. Sr. Ministro, este foi e é um compromisso que este Governo assumiu e que agora implementa com todos os agentes educativos, com toda a comunidade educativa, através deste novo decreto de lei participado, um decreto de lei que ouviu muita gente, muitas associações, ouviu as escolas, ouviu os sindicatos, ouviu as associações. Todos os alunos terão agora uma oportunidade de realizar aprendizagens significativas, onde serão respeitados, valorizados, uma escola que procurará corrigir assimetrias e desenvolver ao máximo o potencial de cada aluno. Muito rapidamente, porque o tempo é curto, para além da publicação de novo regime legal, o Governo lançou, e bem, um manual de apoio à prática, mas naturalmente existem, e existirão certamente no percurso da sua implementação, dúvidas. Uma dúvida muito concreta que já nos tem chegado é, neste momento, o que acontece aos alunos com um currículo individual específico.